E agora pra todo o Brasil, Canarinho do Oeste! Oeste! E agora pra todo o Brasil, Canarinho do Oeste! E agora pra todo o Brasil, Canarinho do Oeste! Eu só penso nela! Amigo! E agora pra todo o Brasil, Canarinho do Oeste! E agora pra todo o Brasil, Canarinho do Oeste! Amigo! E agora pra todo o Brasil! E agora pra todo o Brasil! E agora pra todo o Brasil! Amigo! E agora pra todo o Brasil! E agora pra todo o Brasil!